Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Me chamo Pedro e eu vim até aqui nesse vídeo empolgado pra te passar esse meu primeiro mês de experiência com o robô Spaceman oficial, tá bom? Aí criado pelo Charcão, um cara que já manja muito desse mercado, um cara que já domina aí, que já fez múltiplos sete dígitos, tá? Ele está desenvolvendo aí estratégias e executando essas estratégias e testando essas estratégias em primeira mão pra trazer pra gente aí, tá? Tudo sobre esse mercado de apostas, então ele já tem todas as coisas ali direcionadas a esse tipo de mercado e ele desenvolveu para o Spaceman e devido a confiança que eu tenho nele por já ter me ajudado ali em robôs de Blaze e outras plataformas de apostas, eu decidi apostar e vou falar pra vocês aqui desse meu primeiro mês com o robô Spaceman oficial, tá bom? Vou estar deixando claro também que aqui abaixo na descrição você encontra o site oficial, porém indico que você só vá no final, beleza? Então sem mais delongas pessoal, conheci o Spaceman através de uma influenciadora digital que eu seguia dentro do meu Instagram ali e do jeito que ela divulgava, parecia que era algo muito simples, né? Que é o joguinho do astronauta ali. Eu jogo pela Estrela Bet, mas eu sei que já tem acho que algumas outras plataformas, não tenho certeza se tem alguma outra plataforma que já hospeda esse jogo do astronauta aí do Spaceman, tá? Ele é um bonequinho que vai subindo ali no espaço e vai decolando e vai subindo os multiplicadores dele e se você conseguir travá-lo na hora certa, você multiplica o valor que você colocou da sua aposta pelo tanto que você travou ele ali. Se você travou ele em 3x e colocou 10 reais, por exemplo, de aposta, vai pra 30 reais o valor que você vai ter acumulado ali. Então após encerrar essa aposta, conforme o astronauta ali decolou, tá bom? E vendo que não era tão fácil assim de se driblar o algoritmo, o que seria o algoritmo? O algoritmo é feito por grandes especialistas ao desenvolver as plataformas que hospedam ali esse tipo de jogo, esse tipo de apostas. E todas essas plataformas de apostas, eu te garanto que tem um algoritmo muito seguro e é difícil de se driblar. E foi aí que perdendo muita grana no Spaceman, eu decidi estagnar e vi que o Charcão tava ali lançando, né? Como havia dito, eu confiava muito no trabalho dele por já ter executado outras coisas passadas por ele, que deu super certo pra mim. E eu decidi adquirir, então, o robô Spaceman oficial, toda essa estratégia dele aí de faturar pelo menos 200 reais diários, tá bom? E foi aí que adquirindo, tá? Eu decidi ver, assistir toda a metodologia ali passada por ele. É uma metodologia bem simples, bem prática. O Charcão é um cara que vai direto ao ponto, ele não fica enrolando, enchendo linguiça. E eu indico você começar por ali, principalmente se você for leigo, não conhecer sobre o joguinho do astronauta, sobre o Spaceman. Começa pelas videoaulas e depois você vai fazer parte de um grupo de Telegram, que é ali que ele entrega o ouro. Quer desenvolver um robô que vai ficar mandando, tá? Sinais pra você fazer a entrada correta dentro do Spaceman sem erro, tá bom? E pra quem tem aí dúvidas e quer saber mais sobre resultados, esse meu primeiro mês executando tudo desse robô, tá? Eu já consegui ali fazer um fechamento de 5.600 reais apenas com o jogo do astronauta. Então eu indico demais, tá? O robô Spaceman oficial é desenvolvido pelo Charcão. Desde que você tenha foco, tá pessoal? Faça com foco, com bastante vontade, com consistência. Acima de tudo, estude tudo que ele passar ali pra você. Tire as dúvidas diretamente com ele, com o suporte dele disponibilizado 24 horas ali dentro do Telegram mesmo. E só entre a hora que esse robô mostrar pra você que você vai ter green na plataforma ali de apostas, tá? Eu costumo ali fazer as minhas na Estrela Bet, como eu falei pra você, que hospeda ali o Spaceman. E é uma plataforma muito segura e que eu indico demais pela forma que eles pagam. Paga corretamente, paga até mesmo via Pix e muito rapidamente direto na sua conta bancária, beleza? Então cara, não perca tempo. Se você tá querendo uma renda muito boa, vai de cabeça aí que funciona demais. Eu venho seguindo as dicas e esse segundo mês já começou mais animado, hein? Eu creio que eu vou fechar com uma alta bem maior, aí executando tudo do robô Spaceman oficial, beleza? O site oficial vai estar aqui abaixo. Tome cuidado porque devido ao autossucesso, e as pessoas sabem que é algo desenvolvido pelo Charcão, infelizmente, devido ao autossucesso, tem pessoas que fazem cópia. Então ele só é encontrado no nosso site oficial, onde eu deixei aqui abaixo. Se ficou com algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, beleza? Forte abraço, tamo junto!